Olá, hoje eu trago uma ideia para você decorar a sua cozinha ou vender. São dois projetinhos aqui, vou começar pelo pano de copa e vou deixar o pote de vidro para o final, que eu quero que você fique aí e assista esse vídeo inteirinho. E se você já gostou da ideia, deixa aí seu joinha. Estou utilizando aqui o extensio ST132 da Litoarte, é um extensio de rosas, e vou utilizar um pano de copa. Coloquei sobre uma placa de MDF com uma cola permanente, dessa maneira o pano fica colado assim e a gente pode trabalhar sem perigo dele sair do lugar. Comecei a pintar utilizando tinta de tecido da cor cinza e branco e um pouquinho do diluente. Vou fazer então todo o fundo aqui da rosa. Misturei o verde com um pouco do cinza e aí eu já distribuo então toda a folhagem em volta da rosa. Em algumas partes eu coloco um pouquinho mais de cinza, outras um pouquinho mais de verde. Depois eu venho com o amarelo misturado com um pouquinho do branco para deixar mais clarinho e vou bater algumas florzinhas que tem nesse extensio também. Utilizo também a variação com um tom mais rosado. Estou utilizando aqui um rosa ciclame misturado com um pouquinho do branco. E aí agora eu estou fazendo os cabinhos das folhagens, utilizando um pouquinho do verde e um pouquinho do preto. Aqui então com as folhagens já prontas, agora eu reposiciono o extensio, bato o miolinho da rosa utilizando um amarelo misturado com um pouquinho do branco. Reposicionei o extensio, bato o branco. E depois eu venho com cinza e começo a marcar as áreas de sombra. Enquanto seca essa parte, eu volto a trabalhar nas folhagens, utilizando o verde e um pouco do cinza. deixando essa parte mais escura. E agora que a tinta da rosa secou um pouquinho, eu volto com o extensio, bato o branco, bato novamente o branco, porque conforme ele vai secando, ele vai ficando mais escuro. Então a gente volta reforçando, para que ele vá ressaltando então. Agora com a cor jacarandá, eu vou fazer a marcação da sombra aqui ao redor da rosa, para que ela apareça mais. E faço também o fundo. Distribuo também um pouquinho no meio das folhagens. Vou fazer o miolinho das florzinhas, que também vem na marcação do extensio. Lembrando que esse material, o extensio e o papel que eu vou utilizar lá na frente, eu tenho disponível na minha loja. Volto então com o cinza, marcando as áreas de sombra. E aqui fica um trabalho de vai e vem. Conforme vai secando, a gente volta com as tintas, vê onde precisa retocar mais. Não sou expert na pintura em tecido, mas eu adoro fazer esse treinamento aqui com vocês. Vou ensinando aí um pouquinho do que eu sei. E com o auxílio do extensio, fica bem mais fácil da gente aprender e desenvolvendo aí. Com um pouquinho do cinza, eu reforço o esfumado aqui nessa parte de baixo. Volto com o branco para reforçar as pontinhas das pétalas. E agora, finalizada a rosa, eu vou trabalhar com o extensio STR 259. Vou bater a borboleta aqui em volta, bem acima da rosa. Estou utilizando um tom de roxo, depois o rosa ciclame. Depois, um rosa mais claro. Corpinho da borboleta eu fiz de cinza. Agora, eu coloco outra borboleta aqui do outro lado, utilizando as mesmas cores. Faço o mesmo processo. Começo nas beiradinhas com o roxo, depois o rosa, depois um rosa mais claro. E agora, eu espalho as escritas que vêm no extensio para fazer o fundo. Estou utilizando um pouco do cinza e dou alguns nuances de rosa. Vou fazer isso dos dois lados para preencher o espaço. Essa ideia também fica bem bacana num pano, numa toalha de mão, uma toalha de lavabo. E aqui está pronto, então, o nosso pano de copa. Agora, eu vou reservar e nós vamos passar, então, para o vidro. Esse vidro aqui, ele tem um litro e cem. Vou trabalhar com esse transfer de imagem da Litoarte ao TIB 010. Vou recortar essa figura aqui de rosa e borboleta. A gente recorta sempre deixando uma margem fora, longe do desenho. E dá para utilizar aí com esse transfer, fazer outras ideias aí de pote. É ideal para você fazer um trabalho bem rápido. Por isso que eu comecei com o pano de copa, porque o vidro aqui, ele é muito rápido, bem prático. Então, eu agora retiro a película de trás, que é o papel branco. Ele vai ficar com o desenho e com essa película transparente, que é a película adesiva. Posiciono direitinho aqui no pote. Vejo se não fica nenhuma bolha. E aí, eu venho com uma espátula ou algum objeto, pode ser a ponta de uma tesoura, o cabo de uma tesoura também. Passo bem no desenho, porque esse desenho de baixo, ele tem que ficar bem colado. Então, eu passo para certificar que ele vai aderir bem no vidro. e depois eu venho retirando, então, essa película adesiva de cima. Aí, eu venho com um paninho macio, passo sobre a imagem, só para certificar que ficou bem colado. Se ficou alguma bolinha, se acontecer, a gente pode furar com um alfinetinho. E tá aí, gente. Olha que pote lindo. Parece que ele foi fabricado assim. Parece uma peça, uma pintura industrializada. E aí, eu fiz, então, a ideia do pano de copa. Tentei fazer aqui o mais próximo possível da figura aqui do transfer para fazer um kit, uma combinação aí. E para você ter uma inspiração de fazer, montar um kit e vender. Lembrando, gente, que eu tô com agora peças prontas que eu tô deixando lá na minha loja Shopee. Tô deixando o link aí no box de informação. Quem se interessar nas peças prontas, nas caixas, nos vidros, nos panos de copa, tô deixando lá peças para decoração. em breve vou trazer mais coisas de decoração para deixar a loja bem bacana aí. Não só com peças que eu faço, mas com outros objetos também. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.